Irmãos, a alegria de estar de volta em casa é muito grande. Rever os conhecidos e ficar espantada com os não conhecidos, mas feliz de ver tantas carinhas novas, louvando a Deus por cada um dos irmãos. Deus ama guintes de mundo demais. Mas toque e dá-se fígio único para tudo que o curso é tal, catapirde, mas está tendo vida com o catacaba. Texto extremamente conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Meus queridos irmãos, tem sido uma bênção, uma alegria, um prazer imenso. E há quem diga que eu voltei mais bonita de Guiné. Então, eu tenho que dizer para os irmãos que obedecer a Deus e ir para o campo missionário é outro nível de vida. O sol da Guiné castiga e deixa a pele um pouquinho mais manchada, mas isso aqui é exterior e a alegria do coração vai transformando o rosto e dando cada vez mais uma beleza que não tem Mary Kay, Eudora e nenhuma dessas marcas que possa fazer essa belezura acontecer, porque realmente isso é coisa de Deus. Está bom? Meu querido, coloca para nós o PowerPoint. A Guiné-Bissau é um país que está localizado na África Ocidental. Se alguém pudesse apagar essas luzes daqui para melhorar o slide, seria bom. Ela está na África Ocidental. É um país que tem poucas limitações de território. Nós fazemos divisa com o Senegal e com a Guiné-Conakry, países islâmicos, em sua grande maioria, de fala francesa. Temos depois o Oceano Atlântico, como o nosso outro limite. E o nosso país, então, tem um grupo de mais de 80 ilhas no arquipélago dos Bijagós, uma região muito bonita, a parte mais turística, digamos, da Guiné, mas que ainda não tem um turismo tão efetivo, porque o custo de vida do povo, de um modo geral, é muito limitado. Então, turismo é coisa que se vê muito pouco. Nós ainda não tivemos o privilégio de conhecer as ilhas. Nosso trabalho está concentrado mais no continente mesmo. Nós viajamos do norte ao sul, de uma ponta a outra do país, com o nosso trabalho de educação. A Guiné-Bissau, ele corresponde ao estado de Sergipe, no Brasil, com apenas 36.125 quilômetros quadrados, mas um país que tem praticamente 32 línguas faladas, português, oficial, por causa da colonização, e o crioulo guineense, a língua que foi desenvolvida para o contato entre o nacional, o nativo e os seus colonizadores. Qual é o trabalho que nós fazemos? Nós produzimos material para o nosso projeto multilingüe, porque nossa área de atuação é a educação, e nós entendemos que é ela que vai abençoar aquela nação. Nós não conseguimos chegar na Guiné-Bissau, diferente da França, apenas com o Evangelho. Nós temos que ter um veio de ação social, dada a necessidade do país. Então, na nossa casa, eu, Ana e Marli, nós produzimos todo o material que a Marli, que é pedagoga, nossa colega que está há 11 anos em Guiné, faz, e nós, então, preparamos todas as cartilhas das crianças, um material que vai, inclusive, com um roteiro devocional, e todos os dias os professores têm 20 minutos no seu horário de aula para falar do amor de Jesus para aquelas crianças que são, parte delas, vindas de famílias animistas ou da religião tradicional africana, dos adoradores de demônios, dos frequentadores de balobas ou áreas de sacrifícios, porque a feitiçaria é muito forte no país, e, por outro lado, as crianças filhas de islâmicos, que já são também islâmicas por causa da geração. Nós, então, produzimos todo esse material, temos um pequeno escritório com muitas limitações, mas, graças a Deus, a cada trimestre, a gente tem 11 escolas, de norte a sul do país e também na capital, que a gente fornece esse material, e também viajamos para determinados lugares para avaliar como os nossos professores têm trabalhado com todo esse material. Nessa foto aí, a gente tem... Eu estou nessa ponta de cá, a grandona, a Ana no meio e a Marli do outro lado. Eu e a Ana fomos juntas há dois anos atrás e trabalhamos, então, apoiando a Marli. A nossa missão, além, ela trabalha com educação e tradução. No entanto, o país já tem um organismo, uma organização nacional, que é o ITA, é o Instituto de Tradução e Educação, de Alfabetização, e a parte toda de tradução da Bíblia fica na responsabilidade deles. Já a parte de alfabetização, que também devia acontecer através dessa instituição, fica mais, digamos que, relegada. Então, a gente tem buscado fazer esse trabalho, principalmente valorizando algumas das línguas. A gente tem o crioulo, por ser a língua da unificação nacional, o trabalho de maior peso, mas a gente também tem produzido material em balanta, nós temos alguma coisa em Soniquê, que é um outro grupo, e temos muita demanda, entre os beafadas, que nós já trabalhamos, entre os pepés, que é o povo, que é a etnia, que a gente abraçou mais de perto, porque também é a igreja que nós trabalhamos, entre os fulas, mas nós não temos recursos e gente suficiente para produzir todo o material na demanda que a gente tem necessidade. Queridos, essa é uma das escolas que a gente atende. Essa escola é uma escola em uma área de pepel e balanta, em uma comunidade chamada Bissalzinho. Ela é feita com um material chamado Quirintim. É como se fosse uma espécie de bambu muito fino, que eles trançam, e a parte de cima, a cobertura é de palha. As carteiras são improvisadas, como eles conseguem fazer, e cada criança leva o seu assento, a sua cadeirinha plástica, para poder frequentar a aula, porque a gente não tem uma escola com uma estrutura. E deixe-me abrir um parêntese. A gente sabe que a situação do nosso país, em muitas frentes, está bastante deficitária. A gente lida com políticos que podiam olhar mais para a população, mas, se você tiver a oportunidade de ir um dia na Guiné-Bissau, você vai voltar dizendo Uau, eu moro no paraíso? Porque a sua realidade, ou seja, a nossa realidade de Brasil, em relação à Guiné, é diametralmente oposta. Educação e saúde praticamente não existem. E eu até falei ontem que o ano letivo 2018-2019 teve que ser anulado pela quantidade de greves dos professores, e somente as escolas de missionários, principalmente, ou da Igreja Católica, são aquelas que conseguiram manter o ano letivo. Então, todos os alunos da Rede Pública tiveram o seu ano cancelado por conta disso. E, nessa escolinha, então, a gente trabalha também, produz o mesmo material. A gente tem ajudado esses irmãos. Parte desse trabalho que nós temos feito, tanto eu quanto a Ana e Marli, tiramos do nosso sustento pessoal, porque, quando nós fomos, nós não tínhamos levantado recursos para projeto, precisávamos avaliar toda a situação para, a partir daí, pensar em um projeto direcionado para a educação, para a alfabetização de crianças e também de adultos. Então, do nosso sustento, a gente vai administrando todos os projetos que a gente desenvolve. Aí, também, é uma outra escola que a gente ajuda. Essa escola, o nosso material todo, ele é em Balanta. Aí, a gente está em uma visita às escolas na região de São Domingos, avaliando o trabalho que a gente tem feito. Essa aí é a missionária Ana. Nessa próxima foto, é um momento de devocional que o professor faz com a criança para ensinar os princípios da palavra. Essa aí é Balanta, é um povo de origem animista e as crianças convivem com uma realidade espiritual terrível mesmo, de ação maligna. Nós também temos trabalhado com a alfabetização de mulheres. As mulheres, por serem um grupo... Passou meu tempo, está acabando. Por serem um grupo que não têm privilégios. A mulher, na Guiné-Bissau, não tem a oportunidade, na grande maioria das vezes, de ir para a escola. As menininhas, a partir de três anos de idade, elas praticamente se viram. Pensa aí, você que tem um filho de três anos, sair de casa e deixar o menino por si cabeça própria. A gente pergunta, cadê a fulaninha? Está na casa por si cabeça própria? Hã? Um bé? Como assim? Por conta de si mesma? É, se vira, vai, pega uma roupinha e, na hora de ir para a escola, vai para a escola, muitas vezes, sem nenhuma refeição. As pessoas comem duas vezes por dia, manhã e tarde. E alguns, uma única vez. E a gente sabe que tem muita gente, às vezes, que dorme sem nenhuma única refeição diária. A mulher, ela sai para ir para a rua, ela é bideira, é vendedora de pequenas coisas, e ela sai de manhã muito cedo e volta de noite, e a Renca, aquela filharada toda, fica sempre por conta de uma mocinha que cuida dos menores da casa, é quem lava, é quem faz a comida. A alimentação básica do guinense é arroz, e um molho, e muita malagueta. Muita malagueta. Olha que eu sou baiana, mas, de vez em quando, a boca queima, porque a pimenta lá é forte. E essa mocinha é quem fica em casa e que cuida de todas as coisas. Então, a gente tem, na igreja, sido desafiada para ajudar as mulheres. E a Ana recebeu, então, um pedido de uma nova, que disse assim, missionária, eu não sei ler. E o nosso coração fica verdadeiramente pasmado de perceber essa realidade de analfabetismo. Então, a gente começou a trabalhar com um material que foi disponibilizado na internet para a Ilha dos Bijagós, para a alfabetização. Esse material está em crioulo. A Ana fez uma adaptação. E aí a gente tem usado, produzido esse material. A gente dá um curso de formação para um facilitador. E ele, então, vai trabalhando com as mulheres. Começamos na nossa igreja e também fizemos treinamento com outras pessoas que ainda não começaram o trabalho por falta de recursos para estruturar, mas que têm interesse. Então, a nossa área de atuação principal é a educação. Essa aí é uma tabanca que nós fomos. E, engraçado, que eles nos pediram ajuda para comprar um painel solar e uma bateria, porque eles tinham um único bico de luz. E as aulas são ministradas à noite, porque, durante o dia, a mulher tem que ir para a lavoura, tem que ir para o mato, ou para a campanha do caju, a depender da época, ou outra atividade para ter o recurso para comprar o arroz, para comer. E, então, a gente passou um ano orando por esse recurso que nós não tínhamos. E, quando ganhamos uma oferta, nós direcionamos para essa tabanca. E o dia da entrega desse painel foi uma festa. É a alegria muito grande. Nós dissemos, nós não temos o dinheiro, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E, na hora de Deus, o recurso chega. E, graças a Deus, chegou. E nós levamos para abençoar aquela comunidade. Aí, é a mesma comunidade, as mulheres aprendendo a escrever. Também procuramos dar um pouco de reforço de português, que a gente pensa assim, a Guiné-Bissau fala português, então vai ser muito fácil ser missionário lá. Ledo, engano. Eles falam português de Portugal, a gente tem algumas diferenças, mas eles têm muita dificuldade. A Guiné-Bissau é um país com menos de 50 anos de independência. E os resquícios da colonização são muito grandes. O povo tem muita dificuldade com português, com a interpretação de texto, com a escrita, com a ortografia, com tudo. Então, a gente vai dando alguns reforços, à medida do que a gente pode, na questão de tempo, para ir ajudando, porque eles, inclusive, têm, alguns deles, muito desejo de falar bem o português. Nosso treinamento de discipulamento. Pegamos o material que nossa igreja usou, não sei se usa até hoje o grupo de evangelismo, mas foi um material produzido, adaptado pelo pastor Roster na época, e eu pedi autorização, ele nos deu, nós conseguimos um amigo que traduziu em crioulo, e nós, então, ministramos para 25 jovens da igreja esse treinamento, para que eles depois fossem multiplicadores. E nós tivemos a grande alegria esse ano de ver a nossa igrejinha de Copu enviar o seu primeiro casal de missionários para um bairro ao lado, e o nosso material aí de discipulado, então, já sendo usado com quatro jovens, novas convertidas para essa igreja. Aí a nossa turma, funcionava à noite, a nossa turma de discipulado, pode passar. E a gente também tem tido a oportunidade de compartilhar a palavra, tanto eu quanto Ana, essa aí é a nossa igreja em Copu, e Deus tem nos dado essa oportunidade de ser bênção, para compartilhar do seu amor. Também nós pregando. Fizemos algum material de apoio para a escola dominical, para os professores. E Deus tem me dado a oportunidade também de abençoar algumas instituições de ensino teológico. Temos dado algumas aulas, uma pequena contribuição, no seminário da Igreja Evangélica, que é denominação, o nome da denominação não é genérico, é evangélico, é a Igreja Nacional, Igreja Evangélica, no seminário presbiteriano e também na Missão Batista. A gente tem podido contribuir um pouco. e fazemos atividades diversas, treinamentos para professores de escola dominical em outras comunidades, a oportunidade para falar para mulheres, a oportunidade para falar para os nossos jovens, porque a gente crê, primeiro, que é a palavra que vai transformar a vida do povo de Guiné-Bissau como o povo de qualquer lugar do mundo. E eles têm ainda uma dificuldade muito grande com o conhecimento da palavra, com esse hábito da leitura. A leitura ainda é muito difícil para muitos deles. Então, a gente trabalha, primeiro, sedimentando essa ideia da necessidade da leitura da palavra, do conhecimento, e depois a ideia de que o guinense é o melhor missionário para o seu povo, incentivando a nossa Igreja a mandar aqueles que Deus tem vocacionado. E a gente tem incentivado, a gente tem fomentado vocações, de alguma forma, preparado, dado estudos e apoio a jovens. A Igreja na Guiné-Bissau é praticamente 80% constituída de jovens. Então, a gente tem preparado esses jovens para que eles possam ser os que Deus vai ser enviados. Fizemos uma peça de Natal, ano passado, essa aí, uniformizada. O grupo de mulheres, eles têm o hábito de toda a conferência, de toda a festa principal do grupo. No último dia, todo mundo vai com o uniforme, faz ali o vestido. São muito vaidosos, digamos assim. Têm muito bom gosto, o colorido das roupas, a alegria, a festividade. É uma marca bem constante no nosso país. Esse carro foi o que Deus nos deu para o nosso trabalho. E eu tenho dito assim, irmãos, que, para a nossa realidade de Brasil, isso é um carro de luxo. Eu sei que é um carro caro, mas, para a Guiné-Bissau, a gente não olha esse carro com o mesmo olhar que a gente olha aqui. A gente olha pela funcionalidade, pela praticidade, pela importância, dado o tipo de estradas e de circunstâncias de vida que a gente tem. Então, de fato, Deus que não se deixa vencer em generosidade nos agraciou. Então, com esse carro, a gente carrega as crianças para a igreja, na congregação, a gente faz mudança de irmãos, a gente faz mudança na congregação. E eu tive uma experiência muito triste. Foi de conduzir uma pessoa que nós conhecemos e que nós acompanhamos ajudando com a questão da saúde, de conduzir ela morta nesse carro para levá-la para o cemitério. A vida missionária é assim. A gente tem os momentos de muita alegria, de levar um grupo de crianças para a igreja, mas a gente tem o momento de carregar uma pessoa que a gente acompanhou e que a gente esteve junto muitos dias. E aquele momento, para mim, foi um momento tão triste, quando eu sentei ali na frente do volante e disse, Deus, eu estou carregando a Júlia morta nesse carro, eu já carreguei Júlia viva aqui. Mas é assim. E Deus tem nos abençoado, muito, por causa da sua grande bondade e misericórdia. Um pouco mais do nosso trabalho. E esse aí, nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro encontro de filhos de missionários brasileiros em Guiné-Bissau. No Brasil, ele acontece muitas vezes. E nós fizemos, nós tivemos 16 jovens e adolescentes nesse nosso encontro de filhos. E foi um momento, assim, especial para aqueles meninos, que são os filhos de terceira cultura, que não foram para lá porque fizeram essa opção, mas porque estavam no pacote de Deus, de ter pais missionários e de irem para esse lugar. Então, para nós, foi uma experiência muito boa. A Oficina com Mulheres, nós temos ajudado as nossas irmãs a pensar em uma forma de ter recursos, porque a vida é muito difícil. Nós temos na nossa igreja muitas mulheres viúvas. E faltaria tempo para dizer a vocês as atrocidades, as dificuldades que essas mulheres passam. Então, a gente tem procurado ajudar essas irmãs para que elas possam fazer alguns trabalhos manuais. A gente tem buscado também recursos para uma cooperativa de alimentos, para a gente poder ajudar essas irmãs com os seus recursos e com a possibilidade de uma vida mais digna. E aí estão os nossos pedidos de oração. Queria que você se juntasse a nós nesse sentido de nos apoiar com o nosso trabalho, com o nosso ministério. É o suprimento financeiro para o projeto de educação infantil e adulto, recursos financeiros e de pessoal para o curso de formação de professores, que a missionária Marli está organizando para capacitar uma espécie de magistério para os professores. Porque um professor lá da escola de crianças, ele às vezes tem o nono ano, o décimo ano. Nós não temos, na sua grande maioria absoluta, professores, eles não são formados. Muito raramente uma escola tem professor que conseguiu concluir o liceu, que é o décimo segundo, e principalmente tem uma formação superior. Capacitação para os nossos cursos teológicos, um despertamento da igreja para evangelizar o seu próprio povo, libertação da Guiné-Bissau do medo. O medo é o maior empecilho para a conversão do grupo animista, porque Satanás realmente não quer perder aqueles que são seus. O governo da Guiné é um país que parece uma panela de pressão pronta para estourar em qualquer momento. Projeto de renda para as mulheres. E a Ana, lá em Santos, pela facilidade de estar em um lugar de porto, ela está fazendo uma campanha para livros, que a gente tem muita dificuldade com material didático, tem recolhido de pessoas, de escola, e a gente quer encher um contentor de livros e de outras doações para levar para a Guiné, para abençoar o povo de Guiné. Então, continua, caminha não, continua caminhando conosco, que eu sei que a minha igreja me apoia em oração, com as finanças, e eu tenho louvado a Deus, apesar do tempo difícil financeiramente, economicamente, que o nosso país tem vivido, a fidelidade da minha igreja comigo, estando lá do outro lado do Atlântico, e vocês aqui segurando as cordas. Eu amo muito vocês, a minha igreja está no meu coração, e na minha oração, constantemente, sendo grata a Deus por suas vidas. Desculpa por estourar o tempo, pastor. Obrigada. Obrigada.